O que é que é, maldinha? Estão bons? Já subscreveram o canal? Não? Como assim? Já aderiram ao canal? Por 99 centímetros por mês, tens conteúdo extra. O que é que são 99 centímetros por mês? Nada. E acham que vale a pena? Claro. É brutal. Uma nota. Não uses cartão de crédito. Criei um cartão virtual no MBWay. E já sabem, aquele veio especial à prima. Até a próxima.